Outra reportagem especial, um dos maiores mistérios dos últimos tempos, chega ao fim. O caso do desaparecimento do garotinho Emílio, de dois anos e meio. Um garotinho que sumiu, um novo capítulo chegou, o último capítulo talvez, às vésperas de completar nove meses. Nós mostramos esse caso em primeira mão há nove meses, ano passado. Investigadores acabam de encontrar uma alçada humana e depois de um exame de DNA confirmaram que os ossos são do menino que desapareceu. Emílio, ele desapareceu do quintal da casa dos avós, esse garotinho sorridente. Os avós moram no vilarejo, na França, um lugar com 150 habitantes, onde todos se conhecem. Fica a 1.200 metros de altitude, é uma montanha, um lugar afastado, isolado. No começo perguntaram, Emílio foi sequestrado? Emílio se perdeu nas florestas densas da região? Emílio foi parar nos Alpes? Caiu e ninguém viu? Emílio foi encontrado depois de quase nove meses. Mas o mistério que envolve este caso parece mais sombrio do que nunca. A família. A família passa a ser investigada. Reportagem na tela. Um mistério que persiste há quase nove meses. O Balanço Geral acompanha o desaparecimento de Emílio, desde aquele sombrio 8 de julho de 2023. As buscas, a versão de testemunhas, vestígios de sangue encontrados e agora uma alçada humana localizada. Esperamos que com a descoberta a verdade apareça, que a gente possa saber como um pequeno garoto de dois anos e meio pode sumir em um vilarejo pacífico sem deixar rastros. No ambiente remoto, cercado por montanhas, florestas densas e animais ferozes, uma pequena vila resiste ao tempo. Rouvenet fica entre o mar Mediterrâneo e os Alpes franceses. Uma comunidade francesa onde moram 150 pessoas. Todas se conhecem. Até os hábitos, horários, tudo é conhecido. Mas no vilarejo pacato e silencioso, o mistério perturbou a tranquilidade do lugar há quase nove meses. Este mistério começa no sábado de 8 de julho, quando um garotinho loiro de dois anos chega ao vilarejo montanhoso. Emílie brinca no jardim da casa dos avós maternos, enquanto a família se prepara para um passeio. Pouco tempo depois, os avós vão buscar Emílie para colocá-lo no carro. Mas no jardim, só encontram folhas sendo varridas pelo vento. Emílie desapareceu. Será que o garotinho loiro saiu de casa sozinho? Se embrenhou nas florestas sombrias da França? Emílie foi sequestrado no quintal da casa dos avós? Difícil acreditar. Quem subiria as montanhas do vilarejo, que fica a 1.200 metros de altura, para sequestrar uma criança? E mais, como um sequestrador conseguiria entrar e sair de lá sem ser visto? Pode um menino ter sofrido um acidente e alguém ter escondido o corpo? Ou a criança foi levada por algum animal que ronda a região? Um lobo, por exemplo. Começava um trabalho incessante de buscas. E o drama de uma família. Autoridades classificaram o caso como desaparecimento perturbador. A região inóspita dos Alpes franceses é perigosa. Desfiladeiros mortais e ravinas, que terminam em águas traiçoeiras, compõem o cenário quase afastado de civilização. As buscas começaram num raio de 5 quilômetros do chalé da família. Uma distância razoável, tendo em vista que Emílie era uma criança de apenas 2 anos e meio e que, por conta própria, não poderia ter ido tão longe. É o que explica o especialista. Inicialmente, é importante entender que são locais que apresentam desafios únicos e complexos. Esses locais podem ser áreas remotas, montanhas, cavernas, florestas, bênçãos, entre outros. O importante é ter sempre para operar os profissionais capacitados. Apenas duas pessoas disseram ter visto Emílie descendo uma rua, mas não suspeitaram de nada. As primeiras buscas não trouxeram resultado. O prefeito Mark Chapuí deu ordem para o fechamento da vila para as pessoas que não moravam por lá. Novas buscas passaram a ser realizadas com a ajuda de helicópteros, de câmeras térmicas, de cães farejadores e até de voluntários cadastrados. Os investigadores também usaram um áudio com a voz da mãe do menino durante essas buscas. A intenção era caso Emílie estivesse escondido, o áudio pudesse encorajá-lo a sair de onde estivesse. Mas nada disso surtiu efeito. O departamento de imagens se mobilizou para fixar a cena, ou seja, fazer um mapa em 3D da região. É um terreno de montanhas muito acidentado, com muitos desníveis e uma vegetação muito densa e que não é fácil para atravessar. Alpinistas também se arriscaram em desfiladeiros em busca de Emílie. Durante as buscas pelo garotinho, testemunhas notaram a presença de um homem cisudo, porém tranquilo. Quieto, porém participante ativo dos trabalhos. Era Colomban, de 26 anos, engenheiro e pai de Emílie. Voluntários descreveram o pai como sendo uma pessoa sem emoção. Diferente do avô da criança, que chorava sem parar. Colomban e a esposa Marie foram ouvidos pela polícia. Testemunhas também emprestaram depoimento. Algumas disseram que o pai de Emílie é conhecido na aldeia como sendo um homem autoritário, que levanta a voz fácil. Isso levantou suspeitas, mas nada confirmou que o pai teve alguma participação direta ou indireta no sumiço do filho. Mergulhadores profissionais entraram em um lago e vasculharam uma área de mil metros quadrados e três metros de profundidade atrás de pistas do menino. Mais uma vez, sem sucesso. O balanço das buscas foi o seguinte. 30 casas vasculhadas, 15 veículos apreendidos para perícia e 25 pessoas entrevistadas. Com a ajuda de voluntários, uma área de 12 hectares foi analisada minuciosamente. Vestígios de sangue foram encontrados em um carro. Mas, depois de análise em laboratório, ficou constatado que se tratava de sangue animal. Equipes também analisaram sinais de celulares captados por uma antena do vilarejo para saber se eram de aparelhos de moradores de Hovernay, de aldeias vizinhas ou se pertenciam a pessoas desconhecidas ou até de turistas que passaram pela região. Nada foi encontrado. Agora, quase nove meses depois do misterioso desaparecimento, investigadores encontraram uma orçada humana perto do vilarejo Hovernay. Exames genéticos permitiram concluir que os ossos pertencem ao menino Emile. O promotor não deu detalhes sobre as causas da morte, mas confirmou que os médicos legistas continuam examinando os restos mortais em busca de pistas. A polícia também mobiliza recursos para realizar buscas adicionais na área onde a orçada foi encontrada. Não há limite de tempo para as investigações. Os investigadores terão necessidade de trabalhar em um ambiente seguro e a região terá acesso proibido. A zona será interdita. Os pais de Emile agradeceram a todos que ajudaram nas buscas e lançaram um apelo para que a imprensa local respeite o luto da família. Eu falo pra você que a gente não deixa o caso cair no esquecimento. Nove meses se passaram e nós estamos aqui falando do assunto.